E começou hoje o segundo festival Goiânia Humor em Cena. O Revana Oliveira está aqui ao vivo para dar risada de graça, né? Porque toda a programação é gratuita. Boa noite. Oi, Magno. Boa noite para você, boa noite a todos. Exatamente, programação de graça. Os ingressos podem ser retirados a partir de uma hora da tarde aqui na Casa de Vidro. Todas essas pessoas aqui estão aguardando para as apresentações que vão começar daqui a pouquinho. Teremos a abertura do período da noite agora, daqui a pouco. E conosco vou falar agora com o Zander Fábio, secretário da Secult, para trazer para a gente detalhes. Então, vamos lá, secretário. Até o dia 11, as atrações sempre começando à tarde. O que o público pode encontrar, além de, claro, muita diversão? Bom, boa noite. É um prazer poder estar falando com vocês. Começou hoje, a partir das concessões, às 14h e às 19h também. Muita diversão, muito humor, as oficinas trazendo uma visão diferente de formação também para aquelas pessoas que têm vontade de entender como que funciona uma peça, como que funciona a montagem de um stand-up. E aí, nas sessões da noite, nós teremos, a partir de hoje, até sexta-feira, a possibilidade das pessoas assistirem a grandes espetáculos, de forma gratuita, que é o mais importante. Espetáculos que muitas vezes teriam que pagar um recurso que as pessoas não têm condições. Elas têm a possibilidade de serem subsidiadas pela Prefeitura. Uma determinação do Prefeito Rogério Cruz para que fosse feito isso aqui, com o recurso do nosso Fundo de Amparo à Cultura. Então, até sexta-feira, as pessoas podem vir, chegar uma hora antes, retirar o seu ingresso aqui na bilheteria e assistir a grandes espetáculos. É teatro, cinema, né? E, é claro, além das apresentações com vários humoristas. Mas, assim, hoje as pessoas que estão em casa ainda conseguem vir, né? Tem atração até 10 horas da noite. Exatamente. Hoje nós temos aqui os genéricos, nós temos o seu Gerardo, o Jacques Vanier, que é bem conhecido aí, já no cenário. E todos os dias nós teremos grandes atrações, dando oportunidades para artistas que estão começando e artistas que já são consagrados. Obrigada, Vilsander. Aí, a lotação aqui, como entrada aí de graça, são 200 pessoas, né? Todas que chegarem, é só pegar o ingresso na bilheteria. Quem quiser conferir toda a programação, é só entrar nas redes sociais da Secult, também no site da Prefeitura, para poder ver ali o horário do melhor espetáculo e, claro, vir dar muita risada. Volto aí com vocês.